O eterno candidato a presidente da República, Ciro Gomes, esteve ontem no Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão. E ontem eu já pude perceber a mudança de padrão dos apresentadores do jornal. Ontem, o William Bonner estava uma seda, como a gente diz aqui no Ceará. Ontem, a Renata Vasconcelos estava com menos ódio no coração. Foram educadas, foram educados, fizeram perguntas propositivas, perguntaram como ele ia fazer, o que ele ia fazer. E trataram o entrevistado como o entrevistado deve ser tratado. Mas, mesmo assim, não perderam a oportunidade, dentro das perguntas, de falar mal do governo federal. Fica bem clara a intenção da Rede Globo, fica bem claro o que quer o Jornal Nacional com essa rodada de entrevistas. O duplo padrão ontem já saltou aos olhos. Foi diferente. Eu não estou dizendo que precisava tratar bem o presidente. Mas, se trataram ele daquela forma, os outros deveriam ser tratados iguais. Ou, se vão tratar todos bem, por que trataram ele mal? Existe um duplo padrão muito forte dentro da Rede Globo de televisão. Já o Ciro Gomes é o Ciro Gomes, né? É a natureza do escorpião. O escorpião tem uma natureza que não se muda. É igual a do Ciro Gomes. Ciro Gomes continua mentindo como sempre. Primeiro com essa história do SPC, que vai tirar brasileiro do SPC, e que do SPC, e que só fala nisso. E agora arrumou uma mentira nova. Que vai dar mil reais para todo mundo. Que quando for presidente, o que não vai acontecer nunca, diga-se de passagem, ele vai dar mil reais. Eu quero saber quem é que vai querer trabalhar, ganhando mil reais do governo. Porque, meu amigo, com quatrocentos, estava difícil de arrumar mão de obra. Com seiscentos, piorou. Com mil reais, hum, é difícil o camarada arrumar uma pessoa para trabalhar. Vai ficar todo mundo escorado no auxílio. Outra ideia de gênio. Mas, rapaz, que homem inteligente. Eu vejo muita gente dizer, o Ciro é muito inteligente, mas usa para o mal. O Ciro é muito inteligente, o Ciro é muito inteligente. O Ciro não tem nada de inteligente. O Ciro é um sofista. É um jogador de números. É um mentiroso, arrogante, prepotente. Ele fala que, para sustentar essas pessoas com mil reais, ele vai taxar as grandes fortunas. Pessoas que têm acima de 20 milhões de reais de patrimônio. Ele vai taxar esse pessoal. É uma visão socialista, comunista, marxista, de sempre punir quem se dá bem, quem produz, quem trabalha, quem gera riqueza. Não fosse só esse o problema, porque no Brasil criou-se a cultura de demonizar quem tem dinheiro. Essa cultura começou com o PT, passa por todo o espectro da esquerda, e mais uma vez, vem um candidato jogar classe contra classe, rico contra pobre. Meu Deus do céu. Taxar grandes fortunas é uma burrice, sem tamanho, porque quem tem dinheiro no Brasil, quem tem uma fortuna acima de 20 milhões, vai tirar esse dinheiro do país. Vai sumir capital de dentro do nosso país. O camarada que tem 20 milhões vai dizer, não, vou botar meu dinheiro no outro canto, vou levar para outro canto. Que não me taxam. E tome o Brasil, olha aí. Perder dinheiro. Perder investimento. E tem muita gente que diz, o cara é brilhante, o cara é muito inteligente. É um sofista. Jogador de números. Lunático. Quer acabar com o resto do país. Você já pensou? Você que tem aí, 20 milhões de reais. Talvez sejam poucos ou ninguém que estejam me ouvindo. Mas vamos supor, se você tivesse 20 milhões guardado, de repente chegasse o governo e dissesse, não. O fato de você ter 20 milhões agora lhe obriga a você bancar outras pessoas. É uma condenação. Você está sendo condenado por ter tido sucesso a ser rico. Você vai ter que bancar. Você fazia o quê? A grande maioria pegaria o dinheirinho e vazava para outro país. Vazava para outro canto. É o pensamento arcaico desse pessoal. Você não tira o pobre da pobreza pegando o dinheiro do rico. Você tira o pobre da pobreza gerando emprego. Emprego de qualidade. Você tira o pobre da pobreza incentivando o camarada a empreender. A gerar riqueza. Esqueçam essa história de que alguém tem que dar dinheiro para alguém. Quer ficar rico, meu irmão? Trabalhe. Quer ficar rico, minha irmã? Empreenda. Dê uma sorte. Ninguém tem obrigação de bancar ninguém. Isso é um pensamento atrasado, arcaico. Olha a ideia do cara. Vai dar mil reais tirando do... Vai sumir dinheiro do país. O rico vai pegar o dinheiro e vai embora. É o Ciro Gomes arrotando essas medidas que remetem ao século passado. Ainda tem gente... É um homem muito inteligente. É um sofista. Arcaico, ultrapassado. Que arrota números por cima de números sem saber de nada. E o pior... Mente... Como se o cearense nem televisão tivesse. Porque o cara se sentou ontem na bancada do Jornal Nacional e disse em alto e bom tom que aqui no Ceará a gente não tinha mais área de risco. Que aqui a gente não tinha mais problema com alagamento. que ele tinha mapeado e que tinha resolvido o problema. Pessoal da Aerolândia. Não alaga não aí quando chove. Pessoal da Vila União, do Conjunto Ceará, do Montese. Não alaga aí não quando chove. Ou é outro Ceará? Eu acho que deve ter outro canto no mundo com o nome Ceará e lá o Ciro vive. Não deve ser o meu mesmo Ceará não. Bote o que disse o Ciro Gomes ontem no jornal. Trata de... Especificamente... De um plano específico para tratar de emergências climáticas. As catástrofes naturais, enchentes. Por exemplo, 457 brasileiros já morreram por causa da chuva. Qual é o seu plano para coordenar ações junto ao governo federal, estados e municípios? Nesse sentido. Nós vamos mapear. Está sim no meu plano. Eu já inclusive chefei a Defesa Civil e já fiz pioneiramente algumas iniciativas nessa área. Nós já meio que sabemos. Petrópolis, encosta de Salvador que está diminuindo muito graças ao grande governo que o ACM Neto fez lá como prefeito. Mas a gente já sabe. Recife, todo ano, Fortaleza não tem mais. Por quê? Porque nós mapeamos ao longo de muitos anos atrás todas as áreas de risco e passamos a atuar contínua e planejadamente com orçamentos fixos, com estratégias e o Brasil não tem mais nada disso. Então eu assumo, claramente, o compromisso... Não, não, não. Bote de novo. Bote de novo. A parte que ele diz que em Fortaleza não tem mais isso. Em Fortaleza não tem mais alagamento nem área de risco. Pessoal aí do Pirambu, pessoal aí do Gato Morto, pessoal da Aerolândia, do Conjunto Ceará. Não dá. O cara vai para o Jornal Nacional e mente na cara dura. O brasileiro precisa saber que esse Ceará que o Ciro Gomes vende não existe. Isso é mentira. E a gente tem o dever de desmascarar esse sem vergonha. Que cara mentiroso, safado. Põe de novo. Ele disse que em Fortaleza não tem mais área de risco nem alagamento porque ele mapeou tudo. Põe aí. Assim, no meu plano, eu já inclusive chefei a Defesa Civil e já fiz pioneiramente algumas iniciativas nessa área. Nós já, mesmo que sabemos, Petrópolis, encosta de Salvador que está diminuindo muito graças ao grande governo que o ACM Neto fez lá como prefeito, mas a gente já sabe Recife, todo ano, Fortaleza não tem mais. Por quê? Porque nós mapeamos ao longo de muitos anos atrás todas as áreas de risco e passamos a atuar contínua e planejadamente com orçamentos fixos, com estratégia. E o Brasil não tem mais nada disso. Então, eu assumo claramente o compromisso. Meu Deus do céu! Eu olho pra esse cara e ele nem vermelho ele fica. A cara nem treme. Que sujeito mentiroso! Eu queria a opinião do povo do Ceará. Eu tô doido, eu acho. Eu acho que eu não moro. Aqui é o Ceará mesmo onde eu vivo aqui? Ciro, eu acho que é porque você só passa de jatinho por aqui. No jatinho fica difícil de alagar, né? Eu separei algumas imagens do Diário do Nordeste, olha aí. Ligado a vocês, Ciro. Sobre alagamentos recentes, viu? Desse ano, ano passado. Põe aí, Steve, põe pra gente ver. Isso aqui é no Ceará que o Ciro Gomes disse que não tem mais área de risco, não. Eu acho que isso é um jet ski, não é um carro, não. Isso é a praia, não é não? Olha aí. Olha aí. Alagamento. Nem pensar, tu é doido, o Ciro mapeou tudo. Isso daí não é um ônibus, não. é um, sei lá, um iate aquático. É aí, na Duca de Caxias, em Fortaleza, aí, ó. Quem tá no rádio não tá vendo, mas quem tá na transmissão tá. Isso aqui é de agora, mas isso aí, o senhor, deve ser um projeto novo do Ferreira Gomes. Praia na sua rua, deve ser. Tem mais, Steve? Olha aí. Tem não, não tem não. Área de alagamento, não. Área de risco. E na Abolição, na Beira Mar. Na Beira Mar. Tem mais, ó. Não falta, não. Não falta, não. Se eu quisesse, eu passava o programa todinho aqui. O problema é que a imprensa do Estado do Ceará é vendida, é comprata pelo governo do Estado ou pelo Ferreira Gomes. Aí eu posso ouvir o camarada mentir em rede nacional e ficar calado? Eu não posso. Não dá. A gente fica indignado e vendo e assistindo e se perguntando se a gente está ouvindo aquilo ali mesmo. Ciro Gomes, mentiroso. O Ceará anda longe de ser o Ceará que ele fala e Brasil afora. Nós temos a obrigação de mostrar. Porra, mas a gente fica olhando assim, não dá pra entender. e... E aí,